Olá, bom dia, bom dia bebês, papais, mamães, bem-vindos a mais um sábado do nosso encontro. Vamos cantar um bom dia, bem gostoso, bem animado. Bom dia, mais um dia se inicia, muita paz e alegria no seu coração. Cadê o coração desses bebês? Cadê o coração do papai e da mamãe? Vamos colocar o ouvidinho lá e escutar o tutu, tutu, tutu. Vamos cantar mais uma vez? Bom dia, mais um dia se inicia, muita paz e alegria no seu coração. Um bom dia para vocês, um bom fim de semana e uma nova semana bem cheia de luz. Vamos trazer nossas musiquinhas? Vamos cantar Jesus Cristo agora? Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, vem trazendo bênçãos para você e para mim também. Depois que Jesus Cristo passou e ficou, vamos plantar um monte de sementinhas aqui no nosso coração? Sementinha de amor, vem com tanta luz, foi plantada na terra pelo Mestre Jesus. Vamos plantar sementinhas todos os sábados. E a gente vem plantando sementinhas nos nossos corações com esses aprendizados. Vamos continuar? Bom dia, bom dia bebês, bom dia mamãe, bom dia pai. Como vocês estão? Ai, eu estou com muita saudade de todo mundo, dos nossos sábados bem juntinhos. Hoje eu vim aqui contar uma história muito especial. A história da cachorrinha Buma, mais conhecida como Bubu. Era uma vez a Buma. Ela era uma cachorra muito feliz. E sabe o que ela gostava muito? De andar pelo bairro dela. Ela sempre fazia muitos ricos. Gostava de cheirar as plantinhas, de tomar um solzinho. A Bubu só tinha um problema, que era o gatinho Miguel. Toda vez que a Buma passava de frente à casa do gatinho Miguel, era uma confusão. Era um miau, miau, miau. Nossa senhora, o gatinho Miguel gostava muito da Buma e sempre arrumava briga com ela. Aquilo foi entristecendo o coração da Bubu. E aquele coração que era tão alegre, tão contente, foi ficando triste, endurecido. Até que um dia, quando ela chegou em casa, ela encontrou com a mamãe dela e procurou um colinho. Vamos procurar o colinho também da mamãe, do papai. Vamos, procura um colinho bem gostoso. Se aconchega nesse abraço gostoso. Aí, depois que ela procurou o colinho da mamãe, a mamãe fez muito carinho nela e perguntou o que estava acontecendo. Aí, a Bubu contou toda a história e contou que, de tanta tristeza, o coração dela chegava do rei. Aí, a mamãe dela, muito sábia, lembrou de uma música e cantou assim pra ela. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz. De quem já faz esforço pra enxergar no inimigo, o irmão. Perdão, acalma, serena a alma. Rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração. Presta, Jesus, aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. E com essa música, a mãe da Bubu falou pra ela que a gente tem que fazer uma oração pelaquele que a gente tá com algum problema e falou pra ela, antes de dormir, fechar os olhos e pedir a Jesus pela vida do gatinho milhau. E foi isso que a Bubu fez. Ela fechou seus olhos, lembrou daquela música tão gostosa que falava pra ela não dormir com o coração apertado. fechou seus olhos e pediu a Jesus pela vida do gatinho milhau, que às vezes eles conheciam a lei do amor. E foi isso que ela fez. No dia seguinte, quando ela acordou, ela acordou tão feliz, com o coração tão levinho, tão alegre. E foi assim que ela aprendeu, além do perdão. Ela entendeu o que é o perdão. Que nada acontece em vão. Quando a gente faz uma oração por alguém, quando a gente deseja bem pra alguma pessoa, por mais que aquela pessoa não seja nosso amigo, todo aquele bem volta pra gente. Aquele bem, quando ela fez aquela oração pelo gatinho milhau, aqueceu o coração da Bubu. E ela acordou muito feliz no dia seguinte. Será que a gente consegue perdoar também? Ou será que a gente tá aí guardando rancor, deixando o coração bem endurecido? Vamos sempre ouvir essa música e lembrar de fechar os olhos e pedir a Jesus pela vida das pessoas. E todo aquele bem, toda aquela alegria vai voltar pra gente sempre. E hoje, sabe quem que eu vou apresentar pra vocês também? A Bubu. Vamos conhecer a Bubu? Olha ela aqui. Fala, oi, Bubu. Oi, gente. Bom dia, como vocês estão? Eu tava me lindo. Tchau, gente. Oi. Quem gostou da história da Bubu? E que linda a Bubu da Tia Laís, não é? É, na história, a Tia Laís contou que a Buma tava com o coração pesado, de tanto carregar mágoa e tristeza, por causa do mingau que não tratava ela bem. Sabe como tava o coração da Bubu? O coração dela, que era macio e fofinho, foi ficando pesado. Olha só. Foi ficando triste, cinzento. E parecia que ela tava carregando, ó, um monte de pedras. Aquele coração fofinho começou a ficar, ó, duro que nem pedra. E penso quanto era difícil pra Bubu carregar esse coração pesado. Lembra que ela falou pra Tia Laís que chegava a estar com o coração doído? É, esse coraçãozinho não tava legal. Isso tudo tava deixando ela muito triste. E quando a mamãe falou pra Bubu, perdoa, releva, não durma antes que o seu coração, ó, se acalme, né? Fique em paz. Quando a Bubu conseguiu dormir, acalmar o coração, relevar, perceber que aquele gatinho, ele não conhecia ainda o perdão. Não conhecia a lei de amor de Jesus, né? Então, a Bubu começou a ter o coraçãozinho como era antes, ó. Ainda mais macio, fofinho e cheinho de plantinhas que germinaram depois que ela plantou sementinha de amor. É. Então, essa semana a gente quer convidar vocês a pensar nesse coraçãozinho de vocês, ó. Como tá esse coraçãozinho? Esse coraçãozinho tá fofinho, macio, terra boa pra sementinha de amor? Ou esse coraçãozinho tá pesado, tá carregando alguma mágoa, tem alguma dor no coração? E a gente pode sempre ouvir e relembrar essa música da Tia Kaká, que faz a gente conhecer o perdão. Bom dia, bom dia, tudo bem? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Agora, nós vamos fazer uma atividade muito legal. Vamos aproveitar esse clima e vamos fregar nosso bebê, colocar ele no colo. Aí a gente pode fazer um carinho e vamos cantar com ele. Quem quiser, fica à vontade, pode levantar, pode dançar. O importante é a sintonia junto com nós dois. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E tal é esse amor, a vibração, respira, faz o coração, pede a Jesus, aquele irmão que mais conhece, além de ação e reação. Respira, faz o coração, pede a Jesus, aquele irmão que mais conhece, além de ação e reação, pede a Jesus, aquele irmão que mais conhece, além de ação e reação. Respira, faz o coração, pede a Jesus, aquele irmão que mais conhece, além de ação e reação, pede a Jesus, aquele irmão que mais conhece, além de ação e reação e reação. Pela família, pelo papai, pela mamãe, pelo fofo, pelo fofo, por todos, que nós conseguimos cada dia sermos melhores, mais amadores, mais felizes. Muito obrigada, hoje e sempre, que assim seja. Vamos dar nosso tchauzinho? Até semana que vem! Tchau! 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 Tchau!